Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites e galera, vamos estar reagindo aí ao Arnaldo DK aí, né, fazendo um review, podemos assim dizer, não é a imagem dele aqui exatamente, mas é um corte que eu vi aqui no Twitter, né, que fizeram dele, eu queria estar reagindo aqui com vocês, é só áudio, que é o que importa, né, vamos ouvir ele aí, ele não faz caras e boca, não faz DK pistola, nem nada do tipo, então Não tem porque reagir ao vídeo dele lá, porque ele só tá falando, normalmente ele tá num quadradinho pequenininho também, então vamos reagir só ao áudio daqui, é um áudio de 7 minutos, dá pra reagir tranquilamente, ele deve falar bastante coisa nesse áudio de 7 minutos, então vamos lá, sem enrolar, vamos ver o que ele fala aqui, vamos ver o que ele fala sobre, né, o Hellblade 2, cara, a análise dele aí, então vamos lá, sem enrolar, vamos tá ouvindo aqui Vou fazer um mini review aqui do que eu achei Cara, eu sinceramente esperava bem mais desse game O primeiro foi uma surpresa muito grande, mas era aquele game que ninguém esperava nada, então Eu falei isso Acabou entregando um game legal Eu tive uma experiência melhor no primeiro E eu acho que a expectativa pro segundo tava muito alta Uma coisa que eu considero negativa é que os personagens secundários foram muito mal utilizados também, né E pra quem não gostou do primeiro, esquece porque o segundo é mais do primeiro Eu imaginei que o jogo ia ter um orçamento maior, eles iam conseguir entregar alguma coisa diferente Uma gameplay diferente, achei o combate pior do que o primeiro, muita gente criticou muito o combate do primeiro Eu achei o combate do segundo pior, mais travado Pior porque você só enfrenta um inimigo de cada vez No primeiro você enfrentava ali, dois, até três ao mesmo tempo Pesado do que o primeiro Eu acho que todo o resto do game deixa bastante a desejar Principalmente se tratando de uma sequência Que na minha cabeça, eles iam tentar entregar algo diferente, algo a mais Todo mundo esperava isso E anda pra lá, anda pra cá, um jogo bastante linear Não tem praticamente liberdade nenhuma ali de caminho Aí não tem esse problema nisso Mas eu gostei mais do primeiro Acho que o primeiro ele é mais coerente Mais enxuto O segundo, em alguns momentos eu senti que a gente andava numa linha reta só pra aumentar o tempo de gameplay Não acrescentava em nada ao game O conjunto da obra não é nada que, na minha opinião, não é material pra jogo do ano Nem de longe O que é um pouco decepcionado É, eu acho que por esse, por isso que a Microsoft não investiu no marketing desse game Porque realmente eles sabiam que tá Não, mas vamos ser sinceros, né A Microsoft, ela faz marketing dos jogos dela? Muito difícil, cara Eu vejo muita gente forçar a barra Olha, eu vejo aqui, dizem que não faz marketing, olha nesse shopping aqui, irmão Pelo amor de Deus, você tá botando um caso ou outro isolado, velho A Microsoft é muito fraca nisso aí, muito fraquinha, pô Não dá nem pra comparar com a Sony Estavam entregando Estavam entregando um game que, né Eu vi muita gente dando nota 10, nota máxima Acho que os cofres da Microsoft devem estar igual aconteceu com o Starfield também, né Como o primeiro Hellblade foi uma surpresa O que foi entregue foi aceitável Se tratando de uma sequência, a gente Se tratando de ter o dedo da Microsoft Que pra alguns é algo positivo E como eu falava no canal, no Decapistola, né Que a Microsoft, a divisão Xbox é o Midas invertido Tudo que toca vira merda, né Pra sobrevivência desse tipo de game Pra sobrevivência da Ninja Theory Esse game teria que ser lançado em todas as plataformas Switch, não sei se o Switch aguentaria, né Talvez o Switch 2 Ah não, talvez não Playstation, PC e Xbox Pra tentar vender alguma coisa Mas eu acho que esse game vai sofrer muito Na questão de número de vendas do game A assinatura do Game Pass é aquela coisa O jogo saiu hoje O pessoal vai, talvez assine um mês Pegue aí, Game Pass Não, esse jogo ele não vai atrair novos assinantes Vamos ser honestos aí O jogo não vai atrair novos assinantes Cara, é aquele tipo de jogo que Realmente não vai vender E deveria vender pra se manter Não vai vender E é mais um estúdio que a Microsoft pode futuramente fechar, cara Infelizmente isso pode acontecer Fechou um estúdio que fez um jogo de sucesso Mas um jogo de fracasso, né De sete dias, de quatorze dias Aquele pra experimentar Vai zerar o jogo Talvez continue assinando Talvez não assine Eu acho que Faltou Faltou um pouco de tempero Faltou um pouco mais de Achei a história muito sem sal Eu vi a história Achei também fraco Jogo meio sem alma Meio Quando a história parece que vai engatar O jogo fica lento Arrastado Graficamente Um dos melhores gráficos da geração Agora, se tratando de um game linear Que você segue uma linha Você comparar ele com Horizon Forbidden West Que é um game que eu também não gostei muito Mas o Horizon Forbidden West É um game de mundo aberto Você vai pra onde você quiser O Hellblade Você tem que seguir aquele caminho Eu vou falar uma parada aqui Vamos chamar de fanboy? Eu tenho certeza que vão Mas entre o gráfico do Horizon Forbidden West E o do Hellblade O do Horizon ainda é mais impressionante Pelo simples fato de ser mundo aberto Irmão Quando o jogo é linear É muito mais fácil você fazer um gráfico muito bonito Porque ele tá totalmente fechadinho É totalmente... O ambiente é totalmente controlado É aquilo ali Linha reta Vai Pode ter uma aliazinha ou outra aberta Como tem o O Uncharted, por exemplo Mas ainda assim É um ambiente completamente controlado No mundo aberto, não Porra, irmão Você fazer aquele gráfico do Horizon Em mundo aberto São poucos jogos que conseguem entregar aquilo ali É de Dead É de Dead 2 Entendeu? Então assim Não tem como comparar não, cara Eu acho que quando um jogo vem Em mundo aberto Com um gráfico do nível do Horizon Forbidden West Detalhe que é Crogen Ele é muito mais impressionante do que o Hellblade Que é muito bonito também Mas é aquilo É corredor, né, cara? Muito mais fácil de fazer Do que simplesmente Você fazer um jogo de mundo aberto Então Pra alguém chegar pra você e falar Que é o melhor gráfico da geração É porque não jogou Horizon Forbidden West Ainda mais tratando de um game de mundo aberto, né? E dizem que a DLC é mais bonita Eu não joguei ainda a DLC O Hellblade 2 Mas longe de ser um negócio absurdo Como eu vi IGN falando O pessoal parece que se emocionou demais Na hora de dar nota pra esse game Ou o Pix bateu na conta, né? Quem sabe, né? Uma coisa ou outra Porque, pô Eu me diverti muito mais jogando Stellar Blade Desculpa aí você Fanboy De Xbox Mas Pô Não dá pra comparar, né? E olha que o Stellar Blade Nem tem um gráfico tão Absurdo assim, né? Um jogo simples Um jogo simples Mas que faz tudo direitinho Agora Em questão de história O Hellblade Eu acho que deixou muito a desejar O jogo não me empolgou Eu tava Muito ansioso Gostei muito Como eu tinha gostado muito do primeiro Mas O jogo Acho que não me entregou Você vê como é que a Microsoft Divulgou esse game O primeiro trailer do jogo É exatamente o ápice do jogo É o melhor momento do jogo E o segundo trailer Que eles divulgaram É um momento que não tem nada a ver Com nada É a cena parada Com umas bolas Assim Do cenário Então Eles aumentaram a hype No primeiro trailer Que é justamente A parte mais foda do jogo Que é a batalha contra o gigante A segunda batalha contra o gigante E depois disso Não tinha mais o que mostrar Porque realmente o jogo Não entrega nada além daquilo É só aquilo ali, cara Porque é curto, pô É variedade de inimigo Praticamente nula Eu vi muita gente falar Do God of War Porra, não tem variedade Ai, não tem isso Não tem aquilo Porra, tem muita variedade Inclusive Eu tinha até esquecido De comentar isso No meu vídeo anterior Que tem um inimigo lá Que é igualzinho instalador Até o som É idêntico Não que você não possa fazer Mas Porra Pelo menos não copiar-se tão assim Mas beleza Eu acho que o primeiro O chá saco aqui Eu daria um 5 O que eu tô sentindo agora Depois de terminar o game Acho que uma nota 5 Eu não colocaria o Hellblade Pra concorrer a jogo do ano É, acabou o vídeo dele aqui Bom Essa é a opinião do DK Eu penso assim O que eu fico puto É que a maioria dessas pessoas Que tão elogiando o Hellblade 2 Assim, mas elogiando de forma absurda Foram as mesmas pessoas Que apontaram o dedo pro primeiro Foram as mesmas pessoas Que esculacharam o primeiro jogo Chamando de simulador de caminhada Filminho Da mulher doida Maluca Que tinha tudo a ver com a Sony Que seus usuários eram malucos E etc E tal Ou seja Humilharam a porra do primeiro jogo Né Aí quando o jogo Porra A Microsoft comprou e tal E o segundo Viria a ser exclusivo O pessoal já começou a dar uma elogiada Né Aí agora Com o lançamento do jogo Até antes do lançamento do jogo Teve influenciador Safado Sem vergonha Que simplesmente pegou Hum Que esculachou o primeiro jogo Hum Eu estou com uma visão diferente Gente Entenda Rejoguei o jogo Hum Agora eu achei uma obra-prima Hum Olha bem pra minha cara Seu arrombado Você é pessoa que acredita Nessa sua ceninha De merda Você pensa mesmo Que eu acredito Nessa sua ceninha Seu falso imundo Você só está fazendo teatro Para enganar o público Infelizmente Vai conseguir enganar vários Vários vão conseguir Ser enganados Né É o pessoal Mais carente Né É a comunidade da Xbox É uma comunidade carente Né Então Várias pessoas Que humilharam o primeiro jogo Agora estão aí Desesperados Desesperadas Tentando defender A todo custo O jogo Não Porque a mídia Porque a mídia Cara Vou falar a parada Para vocês Calem a merda Da boca de vocês Tá Vocês humilharam o primeiro jogo Vocês não tem direito Eu falo aqui com arrogância Sou arrogante mesmo Vocês não tem Direito de gostar Do segundo Porque o segundo jogo É praticamente o primeiro Piorado em muitas coisas Melhorado no gráfico E no som É basicamente isso Ele é um Upgrade Muito bom nos gráficos No som E ruim no resto Ah mas você não jogou Irmão Achei a história horrível Tem pouca Tem menos variedade de inimigos Do que o primeiro jogo O combate é inferior O primeiro jogo Os puzzles são mais chatos Eu vi o jogo do começo ao fim Não foi muito difícil Cinco, seis horas Pô Entendeu Inclusive eu quase vi a live Do DK inteira jogando Né Eu só não vi ali Perto da parte final Que eu já tava de saco cheio Até ele já tava ficando bolado Já fazendo caras de boca Falei mano Eu deixei a live dele passando Aqui no celular Acompanhando Tentando ouvir a opinião dele Jogando O meu DMC3 aqui Porra mano Sabe Um jogo assim que tipo Porra É basicamente igual O primeiro jogo E vocês agora Tão defendendo Vocês são tudo Bande de falsos Entendeu Ah mas por que Então você disse Que o primeiro jogo Você gostou E agora você tá Atacando o jogo Cara eu não tô atacando Eu tô atacando as pessoas Eu chocaria o jogo Do mesmo jeito Faria ali os A platina do jogo Entre aspas Que não é difícil Né Você precisa zerar o jogo Pra desbloquear narrador Aí você vai lá E troca o narrador Ganha conquista Né Entra no modo foto Ganha conquista E tem uns troféus ali De coletáveis Que tem dois troféus Relacionados a coletáveis Que eu vi Então assim Esse pessoal Que tá aí Né Babando o ovo Do jogo Você não tem esse direito Você esculachou O primeiro jogo Mas enfim É só a minha opinião E A nota que o DK deu Não sei se eu daria Essa nota só sim Mas foi uma nota Bem radical E eu concordo Com ele na parte gráfica Se a pessoa Não viu nada Do Horizon Forbidden West Não viu Ou simplesmente Não jogou Ou não viu Pelo menos no Youtube Ah mano Sei lá Você tá meio doido De botar Aquele cravar Que o Hellblade 2 É muito impressionante Sendo que é só um jogo Corredor É a mesma coisa O The Order Quando eu vi o The Order A primeira vez Eu achei fantástico Porra Mas eu parei pra pensar Que o The Order É basicamente Também só corredor Eu não posso considerar Ele o gráfico Mais bonito Da geração do PS4 Ou Sei lá Um dos top 5 Porque ele é um corredor Porra Basicamente isso Muito bonito É Mas tem aquelas mesmas Faixas pretas E é só corredor Enfim Comenta aí embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis